Eu gosto muito de pensar em mudanças que acontecem ao longo do tempo, né? E esse Fluminense Atlético é um jogo que eu estive no jogo do primeiro turno. Foi uma vitória do Fluminense, talvez, no seu principal momento da temporada. O Fluminense tinha vencido o River numa goleada histórica, o Fluminense estava numa sequência muito positiva, era o auge do dinizismo no ano. E o Atlético, ele estava num momento vulnerável, né? Tinha acabado de ser campeão estadual, mas era muito pobre tecnicamente, era muito pobre taticamente. Foi um jogo onde a gente, até no segundo tempo, levou algum trabalho, mas foi amplamente dominado pelo Fluminense. Dezenove rodadas se passaram, o Fluminense não se justificou àquele time que parecia que iria brigar pelo título brasileiro. Eu lembro que no Maracanã, a torcida do Fluminense, depois daquele jogo, cantou, dali, 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 nem, vocês seremos campeões. Isso é até chance de ser campeão, né? Mas eles encontraram o espaço deles na temporada na Libertadores. E falando de Atlético, que é o que importa, era um Atlético que apostava muito as fichas nas Copas, se apegando muito ao que tinha feito nos anos anteriores, e no final das contas, é um Atlético que não está mais nas Copas, e um Fluminense, sim, e agora aposta todas as fichas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito curioso. Os dois times estão próximos na tabela de classificação. Para mim, fica muito claro que os dois times brigam por vaga na próxima Libertadores. O Fluminense ainda tem o caminho da competição internacional. O Atlético tem esses 18 jogos para colocar ele em mais uma edição de Libertadores. Talvez a edição de Libertadores mais especial da história do clube. A gente está falando da edição de Libertadores do centenário do Atlético. E pensando especificamente no jogo, talvez o fator mais importante para a gente destacar, tanto para o Fluminense quanto para o Atlético, o seguinte, Fluminense tende a ir com o time reserva. Fluminense tende a ir, no máximo, com o time misto. Alguns jogadores podem atuar. Se fala do Fábio, se fala do Nino, se fala do Martinelli, que é um jogador que entra e sai do time. O Lelê, que é um reserva importante. O Léo Fernandes, que é um reserva importante. O Lima, que foi titular durante boa parte da temporada. Mas é um Fluminense sem suas principais peças, pensando no jogo do Paraguai. Então, Cano não joga. Ganso não joga. André não joga. Ares não joga. Isso significa que o Atlético vai ganhar o jogo? Não. Mas isso significa que o Atlético tem mais responsabilidades na partida, levando em consideração que é um adversário que vem desfalcado de peças importantes. Ah, Thiago, mas o Atlético também perdeu para o Grêmio, jogando em casa. Única derrota, se eu não me engano, na temporada na Arena da Baixada, quando o Grêmio estava com o time reserva. Verdade. Mole gigantesco do Atlético. Só mais um nesse campeonato brasileiro, onde o Atlético falha constantemente. E parece que é tudo muito permissivo para o Atlético falhar. Não existe uma cobrança maior, não existe um incômodo maior. Então, a cada rodada, a intenção é que os erros das rodadas anteriores não sejam repetidos, porque os jogadores, a comissão técnica, o clube em geral, fique incomodado com o que vem sendo feito de errado. Então, assim, acho que essa introdução é muito importante. Falando especificamente do jogo, agora mergulhando mais na partida, falando do time do Atlético, eu acho que o primeiro grande ponto começa com a ausência do Kelvin. A gente já não tem mais o Kelvin. O jogador está de mudança para a Europa. Como eu avisei em primeira mão, vocês ficam falando, ah, Thiago, furo foi dado nesse canal. A gente deu furo. Ouviu? Então, a gente deu furo. E... Kelvin vai para o futebol europeu. Kelvin estará jogando nas próximas temporadas no futebol europeu. Então, titular da posição, enquanto o Bruno Pérez não entra com aquele condicionamento físico legal, é o Madson. Uma mudança considerável. A gente já fez vídeo explicando o que muda com a saída do Kelvin e a entrada do Madson. Um jogador muito mais de força física, um jogador muito mais de explosão, mas acho que é um jogador que pode entregar soluções ofensivas interessantes. Ainda mais se for duelar bastante com o Diogo Barbosa, que também é um jogador que fisicamente, eu acho que deixa a desejar. Então, assim, se o Madson não falhar defensivamente, está ótimo, porque eu acho que ele agrega ofensivamente. A gente tem o retorno do Thiago Heleno na zaga. Ponto importante. Não que o Zé tenha ido mal contra o Goiás, mas acho que toda vez que o Zé Ivaldo entra em campo, existe aquela questão, né? Cara, o Zé Ivaldo está acertado com outro time. Na próxima Série A, o Zé Ivaldo, com certeza, não está com a camisa do Atlético. Não é uma especulação. Acaba sendo um fato. E isso acho que traz um incômodo muito grande. Thiago Heleno e Kaká, eu vinha gostando da dupla no jogo contra o Cuiabá, no jogo contra o Santos. Então, acho que a defesa do Atlético volta a dar uma encorpada, principalmente fisicamente, né? Como é o caso do Madson, como é o caso do Thiago. Então, essas são questões interessantes. E você não tem o Fernandinho. Adiantando algumas casinhas, você não tem o Fernandinho. a tendência é que o Vidal jogue numa posição parecida com o Fernandinho. A tendência é que o Vidal jogue numa posição onde o Fernandinho, ele vai ser esse cara mais... mais da saída de bola, né? O Vidal, ele vem atuando mais avançado. Sem o Fernandinho, o Vidal vai ter que atuar mais na primeira fase do jogo, na segunda fase do jogo. Ah, Thiago, você gosta? Você entraria contra a peça? Não tem muita situação, tá? Não tem muita possibilidade. Ah, Thiago, o que você faria? Cara, se fosse pra improvisar muito, talvez eu pensaria no Vinícius Cauê no meio campo, mas aí seria parda usada demais. Eu sei que vocês não gostam de parda usada. Então, é o Vidal fazendo uma posição ali do Fernandinho. E você tem, mais à frente, um quarteto que, óbvio, se mexe bastante, muda bastante, com a entrada de um meia, né? Já que o Vidal não tá na posição dele, um meia deve fazer essa função. Fica entre Zapele e Vitor Bueno. Eu acho que o Zapele, ele teve um impacto muito legal nos primeiros jogos. Não entrou bem contra o Goiás. Mas a impressão que tá é que consideram o Zapele ainda muito fora de ritmo. A impressão que dá é que consideram o Zapele ainda um jogador numa pegada que esperam que ele encorpe um pouco mais. E talvez eu concorde. E foi o que eu falei do Vitor Bueno. O Vitor Bueno, ele tem a oportunidade de terminar a temporada bem pelo Atlético e por ele. É uma temporada onde o VB foi muito bem durante muitos momentos. Essa semana surgiu toda a polêmica do Terence, né? Mas eu lembro como o Vitor Bueno e o Terence, eles se entendiam bem e tiveram momentos muito legais na temporada. Então, acho que pode ser um caso muito interessante da gente ter um Vitor Bueno voltando a crescer num momento onde o Atlético precisa dele. Voltando a crescer num momento onde o Atlético precisa desse cara mais criativo, desse cara do meio campo que entra mais na área, sabe? A gente deve ter o Coelho ali ainda como esse ala pela esquerda na posição do Christian Vitor Roque junto com o Canobio à frente. Desafio do Wesley. Reverter boas atuações em resultados. Não fazer com que bons 60, 70 minutos sejam insuficientes. O Atlético, ele joga melhor que o adversário na maioria do jogo. Isso deveria ser o suficiente, isso deveria ser o bastante para que o Atlético, ele pudesse ganhar as partidas. então é um sentimento que hoje se tudo der certo quem sabe a gente se aproxima ou até entra de vez no G4. Uma situação que eu acho que pode ser muito legal para o Atlético ir para a data FIFA ainda tem o jogo contra o Atlético Mineiro mas ir para a data FIFA no G4 da competição é uma oportunidade que a tabela vem nos oferecendo já que é um Fluminense jogando com o time reserva o Atlético jogando em casa a gente sabe que o aproveitamento cresce a gente sabe que o Atlético melhora e vamos para cima não tem muito muito mais o que falar não quero saber a opinião de vocês em relação ao jogo vou pedir o like lembrar que essa casa é patrocinada pela melhor casa de apostas do Brasil que é a KTO e para cima não dá oportunidade aos reservas do Fluminense que não são bobos mas eu também estou cansado de ficar exaltando adversário aqui o Goiás não é bobo os reservas do Fluminense não são bobos o Cuiabá não é bobo irmão no final das contas quem não pode ser bobo é o Atlético quem vem sendo bobo e perdendo ponto bobo é o Atlético então assim vergonha na cara e vamos para cima deles porque eu acho que se essa vitória vem vitória contra o Atlético o Mineiro vem o clima da temporada muda o clima da equipe muda e eu quero muito que esse clima mude eu acho que o Atlético merece muito que esse clima mude valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço vocês são incríveis em breve estarei de volta ao estúdio e tudo mais peço desculpas mas acho que a luz está boa eu estou me sentindo até bonito gravando esse vídeo cara barba está legal enfim é nóis é nóis é nóis tchau